Quer aprender a fazer baliza de um jeito prático? Então siga esses cinco passos. Ali na frente tem uma vaga, eu vou dar certo e vou tentar parar ali. Bom, o primeiro passo é deixar o carro paralelo com o carro da frente. A distância é mais ou menos dois palmos entre os carros e o seu retrovisor fica um pouco à frente. Passo 2. Engate a ré e esterce todo o volante para jogar a traseira do carro para dentro da vaga. Agora vai dando ré e fique de olho aqui no seu retrovisor esquerdo até aparecer o farol do carro de trás. Passo 3. Agora alinha o volante e siga de ré até o seu para-choque da frente alinhar com o para-choque traseiro desse carro. Passo 4. Vire o volante para o outro lado e deixe a dianteira do carro deslizar para dentro da vaga. Passo 5. Fique de olho na guia e pronto! É isso aí, carro estacionado. Bom, agora é só treinar bastante para perder o medo. Gostou do vídeo? Então curta, compartilha, deixa aqui seu comentário. Até a próxima!